Música Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Pra curar insônia, talvez eu tenha um bebê Pra curar insônia, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar, só pra lidar, dá meu amor Eu sou um touro, eu sou um touro e uma cagra Meu amor, eu sou Pra me derrubar, só pra lidar, dá meu amor Eu sou um touro, eu sou um touro e uma cagra Meu amor, eu sou Tem alguma música pra mim que seja freu Tem alguma música pra mim que seja freu Uma música pra mim que seja freu Uma música pra mim que seja freu Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem Pra curar insônia, talvez eu tenha um bebê Pra curar insônia, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar, só pra lidar, dá meu amor Eu sou um touro, eu sou um touro e uma cagra Meu amor, eu sou Pra me despertar, só madrugada, meu amor Eu durmo um touro, eu sou um touro e uma cagra Meu amor, eu sou Eu sou um touro, eu sou Eu sou um touro, eu sou um touro, eu sou었다 Obrigado